Bem, eu fico muito feliz por estar aqui, inclusive eu orei bastante para não decepcionar, mas vocês me decepcionaram, eu esperava esse homem cantar os 15 anos, só cantou, que coisa, muito bonito. Bom, eu por muitos anos fui comportor, 42 anos na comportagem, e eu sempre trabalhei de porta em porta, e eu encarava a comportagem como um trabalho missionário, eu gostava de falar da volta de Jesus. Então, sucesso financeiro eu nunca tive, por isso que eu nunca nem criei gato em casa para não passar vergonha, senão eu era capaz de mear assim, sério, 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 sério. Ser comportor é maluco, os primeiros 20 anos é difícil, depois os 20 anos nem liga mais, e vocês sabem que hoje todo mundo tem problema de saúde, e eu sempre gostei de vender livro de saúde, e muitos não compram livros, o brasileiro não pode ler não, né? Uns acha caro, outros não quer, outros não tem dinheiro, então eu estudava os livros que eu vendia para poder falar com as pessoas, se queria, tinha um livro, já estava tudo. Se não queria, eu perguntava as doenças que tinha, e aí eu ia falando, e isso me ajudou a salvar pelo menos a minha família, né? Porque quando a gente estuda, a gente, o primeiro beneficiado é o nosso mesmo, né? Eu tenho quatro filhos, dois era para ter morrido, se não fosse o que eu aprendi. Eu sempre fui autodidata, né? Quer dizer, é um analfabeto ilustrado que nunca foi quando a escola. Aí depois de velho que eu fui fazer os cursos na área de saúde, hoje todo mundo quer diploma, né? Então a gente precisa ter um diploma, sabe que o erro médico, o diploma cobre, né? Aterro em terra e acabou tudo. Depois de velho eu fui fazer isso. Inclusive eu estava fazendo um curso de medicina orto-molecular, a mulher que dava aula era uma sumidade, mais, olha, ela falava, a gente nem piscava, a mulher conhecia tudo. Ela ia uma vez por ano na França, tomar o banho da vida eterna, um banho que eles dão em fogo com alumínio, injeta oxigênio, uma beleza dele, só para quem é rico, né? E ela estava dando aula, ela parou de falar, olhou para mim, que eu era o mais velho da classe, estava lá no fogão, assim, né? Aí ela falou para a classe, vocês estão vendo aquele homem ali? Todo mundo olhou para mim. Aí ela falou assim, olha o tamanho da barriga dele. É, fazer o quê, né? Eu não tenho nem tanquinho, é máquina de lavar, mas olha que coisa. Aí ela falou, vocês estão vendo aquele homem com aquela barriga? Não dura nada, gente. É diabetes, é infarto, é um AVC, é trombote, mas falou tantas coisas que eu falei, é hoje que eu vou, é hoje que eu vou. E vocês acreditam que ela já foi para o brejo, eu estou aqui com a barriga? É, não faz bem falar da barriga do povo. É, na verdade, hoje existem muitas teorias por aí. Um camarada, ele foi fazer a palestra, como desenvolver a memória. E ele pôs o palitó, esqueceu de tirar o cabide. Quem que é que ele tomou? Não tirou o cabide das portas e ia falar da memória. Hoje o povo vive de teorias. Eu como trabalhava em locais pobres, às vezes locais ricos também. Eu tinha que dar uma receita que funcionasse, que eu nunca cobrei com o suco. Então tinha que ser uma receita simples, que o povo entendesse e não precisasse dar no corpo. E isso fez eu aprender a fazer um monte de remédios, sabe? Inclusive, todos os remédios que eu dou para as pessoas, eu uso eu e a minha família. Só que quando eu estou fazendo um remédio que eu não sei se é bom, primeiro eu uso na minha sogra, que é o pai que eu era minha, né? Me digo, dá uma beleza isso daí. Mas eu sempre fui assim, uma... Sabe, uma coisa prática na vida. Até estou lendo um monte de gente de óculos aqui. Eu passei ontem o filme, que eu estava no filme, o pastor viu lá o Gedeval. Até agradeço essa família, é tão agradável que eu me convidava. Eu usava óculos. Eu era um fonsão na época. Eu já sou uma broca, mas eu já fui um fonsão também, né? Eu gostaria de usar vocês como cobaia. Faça isso, gente, simples. Quatro cenouras e uma folha de mostarda. Passa na centífrica e bebam de manhã em jejum. Dez dias, vocês vão ter que trocar de óculos, diminuir os graus. Mas vai fazendo, vocês são jovens, dá tempo. E foi assim que eu ia fazer as coisas no serviço. Até eu abençoei vocês com esse quadro aqui. Vocês sabem que os japoneses, quando eles vão comprar um aparelho, eles pegam o manual, eles lêem, estudam, tudo isso. E aí eles compram o aparelho de acordo com o manual. O americano não. O americano compra o aparelho, pega o manual, estuda tudo, e aí que ele liga o aparelho. O brasileiro não. Ele compra o aparelho, depois que quem não vai olhar o manual, aonde ele é pronto. E na saúde é assim também, não é, gente? A Bíblia é o manual do cristão. Vocês podem ver que Deus permitiu. Permitiu não, ele mandou o homem comer ervas, depois do pecado. Antes do pecado, o homem não se ajoelhava no chão para catamar. De jeito nenhum. Depois do pecado, Deus falou, você vai comer as ervas, igual os bois. Porque o homem ia ficar doente e ia precisar de um mato para se curar. De cada dez doentes que usam remédio químico, nove morrem com a doença que eles se trazem. Não sei se tem alguém diabético aqui. Se tem, está tomando insulina ou diabinésia, algum remédio parecido. Vai morrer tomando remédio diabético. O outro é epilérico. Vai tomar remédio para a cabeça, vira inteiro, vai morrer epilérico. O outro é psoríase. Vai tomar os corticóides, vai morrer. Psoríase tomando remédio. É tudo assim, gente. E de acordo com o Espírito profecia, de cada dez doentes que usamos remédios naturais, nove a gente vai ficar. Quando eu cheguei aqui, eu estava olhando aí na rua e eu gosto de ver plantas. de um pé de serralha do outro lado da hora da cara, da rua aqui. Vocês conhecem a serralha? Não é nada não. E aquela de flor amarela. A vermelha eu não uso. Esses dias, já faz uns... Bom, faz um mês que eu já saí de casa, né? Eu me dou muito reino para a minha família, porque nós quase não se vêem. Já começa por aí. E eu vi um monte de gente com vitilípro. E você já vira alguém que gosta do vitilípro? Só tinha um lá, o cantor americano, e se estrepou todo, morreu. Não é mesmo? Vitilípro. Eu pego serralha, ponho um galho no licuador, um copo de suco de cenoura, bate e pego em jejum, o fígado produz melanina, que é o que dá cor na pele. É difícil fazer isso? Não. Difícil é ver o preconceito, se esconder, passando o creme, tantas coisas que faz. Mas vamos lá. Na Bíblia, Deus deu regime para o homem viver bastante. Aliás, era para o homem viver eternamente. É o uso da água, do ar, do sol, exercício, repouso, até se escandar bonito. A alimentação, pureza de vida, o cérebro, e além disso, a fé e a confiança em Deus. Então vamos lá. A água. Vocês sabem que a água a gente deve beber em torno de oito copos de água por dia, né? Sempre meia hora antes ou duas horas depois da refeição. Quem bebe líquido junto com a comida, o estômago tem que filtrar o líquido para depois começar a digestão. E isso leva de 20 a 22 horas. Se vocês comem a comida seca, mastigando os ácidos, três, quatro horas já fez a digestão. O problema maior de beber água com a comida é que ela não digere, ela apodrece. E aí vem o H-pilórea no estômago. Quem é que está tomando o meu prazol aqui? Tem alguém? Puxa vida. Então, esse remédio é por causa da bactéria. A bactéria é fácil de descobrir, né? Às vezes a pessoa tem os dentes bonitos, abre a boca para conversar, parece que comeu salado de urugu. É que essa bactéria provoca a vitose, depois vem a gastrite, a úlcera e o câncer do estômago. Irmão, vocês que tomam o meu prazol, compre uma planta aí, se vocês não acharem, vocês ligam, eu mando pelo correio. Ela chama caseária. Caseária. Alguns conhecem como guassatonga. Só que a guassatonga não é a caseária verdadeira. Aqui em Porto Canoas, não é por aqui? É. Há uns 20 anos atrás, um homem ligou em casa que o filho estava com leucemia. Aí eu falei, irmão, vai numa loja, compra aí caseária e dá para o teu filho. A única esperança, quem tem câncer, é usar essa planta. Ela aumenta o sistema imunológico, que é os linfócitos T4. Caseária. Aí eu falei para ele, se eu for no correio, você vai ter uma despesa extra. Você compra numa loja que tem o farmacêutico, dá para o teu filho, depois de uma semana, você liga e fala a reação. Aí ele me encomendou, puxa, seu Zé, o filho está igual, não mudou nada. Então você comprou errado. Aí eu mandei a caseária para ele. Depois eu vim participar, era um pastor Silvestre na época. Agora ele estava do lado de Sorocaba. e eu vim participar do culto de ação de graça, que o moleque sarou. E hoje já é um homem formado, né? E eu fui na casa dele, eu falei, irmão, cadê a planta que você comprou? Venderam para ele folha de maracujá seca. Eu pedi para comprar a caseária, venderam folha de maracujá. Agora eu pergunto para vocês, alguém ia matar alguém por causa de 50 centavos? Porque planta não dá lucro, gente. Se vender plantas desse lucro, cada esquina tem uma loja de plantas. Lucro dá a vender, abrir farmácia, bar e funerária. Isso dá um lucro da natureza. Fora disso, não tem lucro, não. É que o dono da loja, ele não precisa conhecer plantas, sabe? Ele pagando os impostos, está bom demais. Ele detende do fornecedor. Se o fornecedor fornece errado, informa errado, é uma sucessão de erros que acaba com a vida de alguém. Por isso, quando eu saio por aí, eu levo umas plantas. Infelizmente, algumas das que eu trouxe, eu calculei mal, já acabou. Tenho poucas para mostrar para vocês. Vou até mostrar amanhã, só. Então, essa planta, vocês vejam, a água como a planta, ela adquire uma propriedade curativa. Imagina a cavalinha. Cavalinha, vocês conhecem. Quem tem problema nos rins, pedra nos rins, sangue na urina, infecção na uretra, quem tem urina solta. Sabe que as mulheres, pelo menos, ontem, antes de ontem, eu imagino ecologista, talvez ela falou sobre isso. Pelo menos 30% das mulheres têm incontinência urinária. Não pode rir, não pode andar de ônibus. Aí, vai fazer uns exames, eles falam, é bexiga caída. Que bexiga caída, gente? Bexiga caída, é quando a mulher vai andando e tropeça na bexiga, aí caiu mesmo. Guarda, vai para todo lugar, depois. Eles dramatizam as coisas, usa a cavazinha. Quem faz ebo de alas, quem tem pressão baixa, ela vira em pique, gente. É só usar essa planta, acabou o drama de uma vida. É verdade. Fazer o chá? É, o chá, eu uso uma, um livro de água, duas colheres de sopa da planta. Bom, a água, depois vem o ar, vem o ar que a gente respira. Vocês sabem que uma criança, quando ela está dormindo, ou andando, ela usa o pulmão inteiro. e o adulto só usa um terço do pulmão. Pode reparar, uma criança dormindo, ela levanta até a coberta. Olha um adulto dormir, parece que morreu, gente, não se mexe. E sabe que esse ar parado, dois terços do pulmão, se a gente faz um movimento, o rabo vai pegar o ônibus, a corriga, sobe a escada, as toquecinas que criou, entram na corrente sanguínea. Daí acontece aquele negócio, todo mundo fala, todo mundo tem 5 minutos de bombeira por dia. Já escutaram falar isso? O inteligente é que, nesses 5 minutos, ele não toma decisões. Apesar que hoje, o pessoal é bom, 15 minutos, meia hora, e tem gente que é besta o dia inteiro. Não é isso? É, parece que o cérebro não funciona, sabe o que é? Falta de oxigênio nos neurônios. levante de manhã, faça um teste. Aqui um ar, há tanta água aqui perto, respire fundo, né? O máximo que dá. Aí vocês soltam, contando, 1, 2, 3, 4, segundo o relógio. Vocês vão ver que entre 15 e 20, já não tem mais ar no pulmão. Mas se vocês fizerem isso vários dias, a gente chega a contar de 50 até 60. Aí vocês olham no espelho, o rosto rosado, bonitão, corado, porque aumentou a oxigenação na corrente sanguínea. Bom, há pessoas que desenvolvem doenças alérgicas, rinite, asma, proquite alérgica, asma. A única chance de curar essa pessoa não é tirar carpete, não pintar a parede, não deixar pó em casa, criar gato, cachorro. Não é isso. Compre um vidro de extrato de eucaripto. Eu falei extrato de eucaripto. A gente chega em casa, extrato, 100 ml no vidro. Vocês misturam um pouquinho com mel e dá pra pessoa que tem esse processo alérgico. acaba essa alergia lapidosa do leite. A não ser quem tem psoríase, essa doença é uma alergia ao coário do queijo. Vocês sabem o que é psoríase, né? A pele começa a soltar, formam as feridas. É bom no ônibus, que ninguém chega perto da gente. Vocês querem sentar, é só encostar em alguém, o cara levanta, vai embora, você senta tranquilo. Dá um preconceito violento, essa doença, porque a pessoa fica com um aspecto terrível, feio demais, gente. Fale uma alergia. É uma alergia, é o extrato, o mel, o mel, o mel. Não, ele vem puro em casa, só mistura o mel, né? A proporção de um por um. Eu ponho, por exemplo, duas colheres de sopa, duas colheres de sopa do mel. Aí a gente bebe de colherzinha aos pouquinhos durante o dia. Eu tenho sete netos. A Nicole, a minha filha, que a filha era do pastor, ele está em Brasília agora, faz dois anos. Essa Nicole, ela tinha essa alergia. Quando eu ia visitar eles, aliás, visitar, passear, eu nunca passei, né? A trabalho que ele marcava, eu chegava lá, minha nora não deixava sair com ela, porque sabe, a avó vai dar sorvete, chocolate, é o que a gente sabe dar para os netos, né? Não podia ficar da alergia. Eles iam comer pizza, tiravam o queijo, ela só comia a massa, dava a impressão, estar torturando o menino. Aí um dia, olha, e era rúgido, eu ia fazer palestras, aí ela levava aquele aparelho, inalação, né? Aí o pessoal falava, puxa, ele é o avô, falando de saúde, a neta morrendo, que pouca vergonha. Saí de São Paulo, levei o estrado, eu falei, nunca mais, meu problema. Agora o Léo, chocolate, não que eu estou falando que está certo fazer, mas é gostoso, né? Fala a verdade, a gente morre feliz com o chocolate, é uma delícia isso aí. A gente compra aquele meio amargo, quanto mais cacau tem, menos prejudicial é, né? O chocolate é curioso, quando tem um casal que não tem filhos, e quer ter um filho, sobre a infertilidade, né? Primeira coisa, a gente pede para o casal não comer chocolate. O chocolate, ele não é eliminado pelos poros, não pelo intestino, nem pela urina. Ele é eliminado pelos órgãos reprodutores, testículo e ovário, por isso que ele causa extensibilidade. Então, não é um bom alimento, né? Não é. Bom, extrato de eucanídeo, se a pessoa tem bronquite crônica, tosse cumprida, coqueluche, falta de ar, chiadeira, catarro, secreção, quem tem, por exemplo, tuberculose, enfisema, pneumonia, que é muito comum, encontrei vários aqui, eu já faço com o coração da banana. Eu pego banana aqui do lado, não tem? Espera escurecer, cáteres, nem vê que ele for boa, de graça, é melhor isso. Cáteres, misgraves, de graça. Então, sabe banana na nica? É a melhor. Eu pego o imbigo daquele, eu pico bem fininho, põe numa forma e põe um quilo de açúcar mascavo. Ligo o forno, quando está bem quente, põe a forma lá dentro, no máximo dez minutos, a gente até fica de olho. Se passar disso, endurece, vira rapadura, tem que jogar fora. Fala, irmã. É, isso que o senhor está falando vai ficar do livro. Tá irmã, eu escrevi um livro e tenho duzentas e doze doenças. É isso que eu quero. até porque a gente vai falando acaba esquecendo, né? Para falar a verdade, vocês, eu tenho até medo quando a pessoa escreve, porque quer escrever tudo. O importante é escrever o que interessa, não é mesmo? Mas a gente quer escrever tudo e escrever errado. Eu fui numa cidade e eu falei sobre hemorróidas. Ninguém pergunta. quando alguém tem e fala que é o primo, que é o cunhado, não tem medo. Bom, eu falei, a gente engole de manhã em torno de doze dentes de água. A gente tem que engole com água, igual comprimido. E durante o dia, banho de assento com chá de canomila. Qual é o chá? Canomila. Canomila. E num lugar que eu fui, meu irmão adotou a receita, levou para um vizinho, um cabeleireiro. Ele estava atacado, precisava de cirurgia, coitado do homem. Não podia ficar de pé nem sentado. E cabeleireiro só estava de pé. Aí o irmão chegou lá, puxa, foi um homem lá e ele falou isso, isso, isso. Ele falou, fala, 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 logo, ele falou, você vai engolir doze dentes de água todo dia de manhã. Ele fala doze, mas de dez a doze. E você vai fazer banho de assento com chá. Chá. Que chá que eu falei? Mas ele errou porque ele escreveu uma coisa. Ele falou, ele mandou fazer banho de assento com chá de urquiga. Olha, o homem ferveu uma bacia, mas saiu uma disparada. Se fosse a Olimpíada, aumentaram o primeiro lugar. Não, não, não foi um milagre do homem não ficar de pé se forrindo, gente. Se for uma bênção para ele. Errou o chá. Eu pego um vidro de merteolate e ponho uma cabeça de alho amassada. É o melhor tratamento para micose de unha, micose na virilha, frieiras. E o irmão nosso escutou eu falar isso, comportando. Aí ele falou para um senhor lá que estava cheio de frio, ele falou, olha, você pega alho, amassa, põe no meio dos dedos, amalha o pé e vai dormir. no outro dia o pé dele não passava na calça desse tamanho. Queria matar o concorso. Anotou errado os dedos. Olha, nós vamos ter tempo de conversar, de se falar. Se vocês ficarem em dúvida, pergunte de novo. Tá bom? Não escreve e deixe em dúvida, não. Um coração de banana na mica, pica fininho, põe na forna e joga um quilo de açúcar mascado. Liga o forno para estar bem quente com ela dentro no máximo dez minutos. Vira de lá, guarda na geladeira, dura até três meses. Eu sempre fiz isso em casa para os meus filhos. Inclusive, uma vez, trabalhando em Camacuã, lá perto do Uruguai, e eu peguei uma infecção no pulmão. Era a plantação de fumo da Sousa Cruz e aquele cheiro guarda-caba para o meu pulmão. Aí ele fez, acho que, uns cinco litros disso aí. Aí eu vivia na garrafa mesmo. Não perdi a TPM de mulher, não. Era de litro. E, ó, tô bom. Não tem nenhum problema. É o melhor que a gente faz para deixar em casa. Vocês não imaginam que utilidade tem isso. Bronquite crônica, o coração da banana, e as bronquites alérgicas, o extrato del cabelo. Bom, o ar, eu não vou mais falar do ar, né? Depois vem, o quê? O sol. Não esqueça que a gente precisa tomar sol, né? Até nove e meia, dez horas. E depois, às quatro da tarde. Só? Já tem dor de cabeça. Só tem dor de cabeça, irmão? Às vezes. Às vezes. Às vezes é casada? Às vezes. Às vezes. Às vezes é casada? 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 Mas olha, não me falha. Eu já não tenho os outros livros. Geralmente, eu já não tenho os outros livros. Ontem, lá no... No Horizonte. Isso é uma brincadeira, vocês sabem. Mas uma irmã lá falou, puxa, eu vou chegar e matar meu marido. Puxa, que exagero, né? Olha, quem tem dor de cabeça e enxaqueca, eu fervo mostarda. Sabe aquelas colunas que o pessoal come? Ferme, enfia o pé na água quente. Enquanto o pé está na água quente, põe um pano frio na testa. Coisa de dois, três minutos, a dor passa. A gente repete, quatro ou cinco dias seguidos, não pode. Só? A mostarda só não enfia o pé na água quente, no chá da mostarda. E a água fria, morde os panos na torneira e põe no rosto. Só? Só? Uma, quatro dias é o necessário, viu? É muito raro voltar. Crianças, é muito raro voltar. Se voltar, depois de um tempo, a gente faz de novo. O que não pode, é ficar usando analgésicos. Toda analgésica é a base de cafeína, vai criar outros problemas. E, além disso, não vai se sarar. E quanto mais analgésico toma, mais propriedade a gente perde. E aí, provoca uma avitaminose no corpo. Então, a água, o sol, gente, não esqueçam que o sol usa essa gordura que a gente tem na pele. Todo mundo reclama de pele oleosa, né? Mas quem tem a pele oleosa, demora mais para envelhecer. Quem tem a pele seca, com poucos anos de vida, parece o francês terceiro do Egito lá. depois de cinco anos, mil anos morto. Se vocês têm a pele oleosa, é uma bênção de Deus. Se aparecem espinhas e cravos ou furúnculos, a gente faz assim, de manhã, cinco comprimentos de bebê no copo de suco de laranja. Bebe em jejum. Em torno de dez dias, limpa espinhas, cravos e furúnculos que aparecem. Tem rapazes aí que não tem nem espinha, gente, parece parede chapiscada, furúnculos. Não pode, gente. Levedo com laranja limpa pele. Normalmente, quem tem espinhas e cravos fica apertando. Aí ela desaparece a espinha e fica as manchas. A minha filha, uma delas, a Elisabeth, ela é bem clarinha. A cara dela parecia de jaguaterica. Não era nem mancha, era malha. Fica apertando. O que eu fiz? Farinha de aveia com soro de leite. Vocês compram a farinha no mercado, faz o sono, faz aquele creme, passa na pele, tira todas as manchas, gente. Se for mancha do sol, eu uso argila com suco de pepino. se eu tenho mancha de cenizze, a gente vai ficando velho e vai ficando desmanchado. A mancha de cenizze que eles chamam de ferrugem, né? É para humilhar a gente, velho e ferrujado. A gente passa mamão. Eu já tive câncer na pele três vezes. Câncer de pele. Eu não gosto de usar aqueles bloqueadores, aí me estrepei todo. Aí o que eu fiz? Não fiz biópsia, não era de tempestade, não. Leite de mamão verde. A gente foi omitar o problema, cria uma ferida nova, casca sai, câncer sumiu. Eles podiam pôr essas coisas na televisão, não podiam. só que ninguém... Senhora? Para a mancha, como mamão? É só passar, irmão. É, passa a polpa, fica uma lamequeira danada, espera secar e vai dormir. Vocês só tomam cuidado de uma coisa. Barata gosta de mamão. Vocês passam mamão na pele, no rosto, se tiver barata em casa, acorda de manhã só para escrever. Interessante. Uma mulher que come mamão diariamente, ela evita o câncer ginecológico em até 80% pelo menos. A minha mulher, eu sou casada há mais de 50 anos, ela nunca fez um papo anicolal. E não é porca não, hein, gente? Ela se cuida. Sempre comeu mamão. Eu até desconfio que ela gosta mais de mamão do que de mim mesmo. Se eu não estou lá, não está nem aí. Faltou mamão, já sai briga lá. Por isso que barata nunca morre de câncer. Vocês perceberam? Barata morre sapateada, pisada, chinelada, vassourada, pedrada, puta, até de câncer nenhuma. Que elas comem mamão. Olha que exemplo elas não fazem dinheiro mesmo. Sabe que o leite de mamão verde, para essas, o base celular na pele é extraordinário. A raiz do mamão, gente, a gente usa como calmante. O epileto toma calmantes violentos. Eu não uso a pesquisa remédia. Eu pego um pedaço da raiz, um tantinho assim num copo de água, ferve, ferve de manhã. É o melhor calmante que existe. E não dá sono. A calma, sem problema nenhum. O leite de mamão, vocês podem pegar meio copo de água, uma gotinha, mexe bem, bebe. para vermes intestinais. E é bom ir no banheiro levar o revólver. Cada bicho, vocês vão matar. Ele envolve a gente. Vocês acreditam que tem gente que é insolidária de 45 metros do intestino? Como é que vivem com um bicho grande, gente? Aqueles ovos que se uram, gente. À noite, saem aqueles bichinhos e começam a ferir a pessoa. Vocês olham na porta da escola aquelas coceres. Vocês nunca tiveram coceres, só que a gente olha se tem alguém olhando. Não dá vergonha, gente. Olha, se não tem ninguém. Olha, gente. Que coisa. Pode eliminar os vermes? É o leite. O leite. Só que é assim. Durante 10 dias, eu uso a semente do limão. Eu toro a semente numa chapa, amasso, põe na água e o bebe. Sai vários tipos de vermes. Nos outros 10 dias, eu pego o caroço do abacate, raspo, jogo na água, bebe, vai sair outros tipos de vermes, né? Oxiúros, amevas, giardas, essas coisas. Se até aí não resolveu tudo, aí é um golpe de misericórdia. Pouco de água, meio copo, uma gotinha, mexe bem e bebe, aí é para acabar com o resto. É melhor do que num brigueiro, gente. Num brigueiro altera a força. Só tem diabetes? Só tem diabetes? Para? É, meu rapaz tem diabetes. Aparece diabetes. Sabe que eu já tive diabetes? Mas eu vou falar da diabetes. tudo isso aí que dá no livro? Ah, eu não. Ah, tá. O levedo você vê de melhor? Irmã, antes da comida, não. Depois da comida, quando tem uma pessoa magra, raquinha, desmilinguida, que dá para tocar água nas costelas, eu uso o levedo, cinco comprimidos, com um copo de chá de alfava, após a refeição, cria massa muscular. Dá para ganhar uma média de cem gramas por dia de músculos. Não engorda criando banho, é cria massa. Passa nas academias, o pessoal levantando peso, vai ficar morto, não vai de nada, vai morrer de fraqueza. Aí fica tomando anabolizante, aí morre tudo de criança. inclusive eu cuidei de um atleta da pilhera e tomava remédio para correr, ele era corredor, como diz. O homem correu tanto tomando remédio, chegou no cemitério primeiro, cruzou, morre, eu também morro, eu morro, não se toma anabolizante. Levedo e alfava, até os 25 anos a gente cresce para cima, depois dos 25 só dos lados, aí precisa tomar cuidado. O levedo antes da refeição não do levedo, minhas filhas na gravidez, minhas noras, eu falei que eu tenho sete netos, elas chegavam a tomar por dia até 30 comprimidos de levedo. Na gravidez, a mulher tomando levedo, ela não incha, não deforma, não forma varia, não dá enjoo, não tem aborto. E o mais importante, o nenê nasce, uma semana depois, pode olhar a mulher, nem parece que teve filho, não fica nem estria na barriga. E quando a mulher segue o pré-natal normal, o nenê nasce, desbarranca tudo, a mulher vai na praia, vai de terno e gravar para não mostrar as telas. É verdade ou não é? É, 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 cinco comprimidos, com um copo, é, antes do almoço. Se a pessoa quer crescer, e amassa, aí a gente usa depois da refeição, com um copo de chá de alfácula. Você vai emagrecer, você vai emagrecer, não é? É, vai emagrecer, eu uso lecetina de soja granulada, põe no liquidificador, três colheres de sopa, isso é de jejum, né? Põe um copo de suco de laranja, laranja lima não, é as outras, né? Que a gente usa. E põe assim, uma fatia de berinjela, de um dedo, bate e bebe. A Margareta, a esposa do pastor, bem a ser, ela casou com um chileno. Vocês sabem, chileno é do gordo, né? Se vocês veem chileno magro, é do Paraguai, é falsificado. Meu gelo, gente, parece um hipopótamo, tem cara. Minha filha casou, foi pro Chile, por dois anos. Quando ela voltou, parecia um hipopótamo também. Seguramos ela em casa, um mês, todo dia de manhã, lestina três colheres, suco de laranja, perdeu quase vinte e três quilos em um mês. O máximo que eu já vi, é perder cinquenta quilos em três meses. Os irmãos, três colheres de sopa, desestina de soja granulada, um copo de suco de laranja, e uma fatia de berinjela. Eu nem tiro a casca não, jogo lá, bate, não pôr até a minha. Eu estava ali no carro, agora ligou uma senhora, ela é uma pastora da igreja, batista lá em Campos, que eu fiquei cinco dias lá, que ela está tomando lestina. E ela ficou preocupada, que deu desentirias. E quando a gente toma essa lestina em Jesus, gente, mas dá uma desentiria, vocês não imaginam. Para sair de casa, tem que levar a bolha no bolso, para não passar vergonha na rua, porque não dá para segurar. Quatro ou cinco dias, você não se sentir uma flor, um banheiro inteiro no vaso. Só que isso daí modela apetite, tira ansiedade com comida. Olha, a Margarete voltou do Chile, emagreceu, não fica a fracidez, aquelas pelanças, não tem o efeito de São Paulo. Aí nasceu a minha neta, a Jéssica, ela está com 17 anos. Até se matriculou lá no colégio, a semana que eu vim para cá. Ela nunca mais engordou, mas nem está lá um quilo. Não tem esse, sabe o efeito de São Paulo? Se vocês emagrecem com exercícios, o dia que parava o exercício, o que eles voltam? Não, de quanto tempo, a colestia? Irmão, o que achar necessário. Vocês só não esqueçam uma coisa. Homem não tem mania de emagrecer, não. É mais coisa de mulher, né? Homem não gosta de mulher magra. Para abraçar esqueleto, ele vai no cemitério. É verdade, mulher. Mulher tem que ter sustância, gente. Abraçar, ainda é coisa para abraçar. Vocês olham na televisão, aqueles pau de vira-triba, está sempre sozinho, gente. Só serve para exposição. É o normal. E uma coisa, hein? Mal de par, só usar a vida esclerose, não dá em corpos. Ah, tem que se cuidar, gente. Muito magra é perigoso, gente. Se a mulher é muito magra, sai briga, o marido bate nela, gente. Não pode. E se o marido é muito magro, sai briga, a mulher que desce o corrente nele. Tem que ser um peso natural, gente. Bom, está quase na hora de parar já. Deixa eu perguntar, se a mulher é conjuntivite alérgica, quando eu tenho um mês, eu tenho uma pessoa. Que pessoa tem? Conjuntivite alérgica. Então, irmã, a conjuntivite, que eu saiba, que eu estudei, é só um teto. É uma inflamação. Só tem que comprar gila e pôr chá de camomila. faz aquele barro, passa óleo na sobrancelha e põe no rosto. Do nariz até a testa, né? A cavidade ocular. Aí o pus da sinusite sai pela gengiva e a conjuntivite, ela sai em poucos dias. Dois dias só. Lembra lá a mãe do Marcos Constante? É o ancião da igreja, né? Nossa, irmão, ela sumiu da igreja. Aí eu perguntei, falei, cadê a mãe? Ela deu um anjuntivite e se passa de uma semana, não sala. Aí vem a cegueira noturna. Ela já não enxergava para sair e andar. Aí eu fui lá e falei, irmã, vamos pôr argila com o chá da camomila. Uma vez por dia, deixa uma hora, uma hora e pouco. Estava enxergando, enxergando até demais. não era para enxergar tanto assim. A mulher vê tudo que se passa, ela fala, que coisa, vale muito. O que é essa alguma coisa? Lúpus. Lúpus. Alguém na família tem? Lúpus. E já tem falado que só vai morrer com isso, né? Já. Interessante que eles falam, se acostuma que você vai morrer assim. A medicina não tem remédio para lúpus. E olha, eu acho que eu caí no céu aqui para a senhora mesmo, que eu nunca perdi um paciente com lúpus. Tem uma planta que chama sete sangrias. até amanhã eu vou mostrar aqui para vocês. Sete sangrias. É dessa forma que eu trago as plantas. Depois o sarau, olha, só não acha por aqui. Ferme um litro de água, duas colheres de sopa, bebe o dia todo. Em pouco tempo, irmão, acabou o seu drama. Lembra da esposa do Romeu, a Dona Ivani? Ela por mais de 20 anos com lúpus. Aí vem a púrpura, a purpurina, aquelas manchas vermelhas. Essa enfermidade, lúpus, se assemelha muito a esclerose búltipla. O pessoal vai perdendo as forças, dificuldade sobre a escada, andar, fazer movimentos. E ela foi assistir uma semana de saúde que fizemos em Mauá. E sarau, se batizou, mandou até um DVD do batismo dela. Que bem, Sérgio. Hoje eu fiquei com o tempo. Então, mas deixa eu, ah, irmãzinha. Irmã, eu não gosto de usar as cápsulas, eu gosto de usar o chá, porque se der, em dois minutos, ela entra, ela vai com o indestino, o indestino absorve, já vai para a corrente sanguínea, né? Eu acho bem melhor, não que eu seja contra as cápsulas, mas o efeito é bem melhor, né? A irmãzinha aqui, ela ia falar. A irmãzinha aqui, a gente bate o quiabo cru, e aquela baba, e bebe meio copo uma vez ao dia. Poucos dias, fecha a ferida do estômago, né? E a irmã? Se eu tenho uma filha que está com hipotiroidismo. Hoje eu atendi uma pessoa com esse problema, atendi assim, pelo telefone, né? E fiquei contente que a profeja está vendo o resultado. Lá de Brasília, para o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, durante uma semana eu ponho argila e suco de cenoura aqui no pescoço. Sabe onde fica aquele ódio, né? Argila, suco de cenoura, deixa uma hora, uma hora e pouco, lava, no outro dia faz de novo. Uma semana. Na segunda semana eu ponho argila com suco de gengibre, porque a gengibre, ela remove os nódulos. Quem tem nódulos, some tudo, gente. E a diabetes? Quem tem diabetes? Meu filho. Então, irmã, eu vou te falar só para esquecer de um símbolo. Eu poderia escrever, amanhã a senhora vem? Não sei. Então, eu mandei um palzinho para casa, mas que é... Então, gente, diabetes é quatro coisas. Não, aí tá. Quanto mais açúcar branco se usa, mais diabetes aparece. Só que existe também a diabetes emocional. Às vezes, uma morte na família, um caso fora do normal, o aval, o aval, o aval, Para diabetes, tipo 1 ou tipo 2, eu uso alho de manhã em jejum. Aliás, gente, se eu pudesse, eu obrigado vocês a fazerem isso. Levanta de manhã, pega uns dentes de água, aqueles bem pequenininhos. três, quatro, eu vou engolir sete dentes de água, hoje, mas engolir sete dentes de água. Pega o alho, põe na boca e engole com água igual comprimido. Gente, quando usa o alho, do segundo dia em diante, as pernas não doem mais. O formigamento na mão e no pé desaparece. vocês fiquem imunes a gripes e resfriados. E o bafo? Não, não fica. Quem mastiga o alho, põe na água e bebe de manhã, o bafo é terrível. É bom para dentro, nem terminou de treinar. Se engolir inteiro não dava o alho? Chora? Se engolir inteiro não dava o alho? Não dava. Não, irmã. Se tem pressão baixa e tomar o alho, o máximo que pode acontecer é a pessoa morrer, mas o alho não desce. O alho não interfere na pressão baixa. Quem tem pressão baixa tem que beber o chá de... O que eu falei? Cavalinha. A pressão estabilizada não tem as culturas que ela beneficia. O alho de manhã, vocês tomando ele em jejum, quem tem pressão baixa, ela estabiliza. E o alho, pressão alta, ela normaliza. E quando toma o alho de manhã, a maioria das mulheres, o intestino é preguiçoso, é lento. Quando toma o alho de manhã, no mesmo dia, vai no banheiro, vocês vão ver, o alho sai inteiro. Dá até não estar lá, vai guardar para o outro mesmo. Puxa, seu Zé, não gastou, não gasta, ele sai inteiro. Então, irmão, o alho remove isso. Irmã, eu ia sugerir, a senhora bebeu reta a vida, só que com dois ou três dias, esses efeitos sobem. Até minhas netas tomam alho, gente. Para a diabetes é o alho, para a diabetes é o alho de jejum, durante o dia, meio copo de suco de vagem, qualquer horário, que a vagem é insulina vegetal. Leveira de cerveja, antes das refeições, e lecetina de soja granulada, uma colher de sopa, antes da refeição. Isso é para acabar com a diabetes, não é para melhorar, a pessoa se disser, não, é para acabar com essa dor, se você não acaba com ela, ela acaba com você, gente. Vale, irmã Zé. Então, irmão, quem não come carne, os vegetarianos, eu já... Lá em casa, meus filhos, já estão velhos, já estão com 42 anos, por aí, nenhum comeu carne durante a vida. Eu já sou vegetariano há mais de 40 anos. Quem é vegetariano, às vezes, tem a deficiência da B12. O Leveira é B1, B2, B3 e B6. A B12, vocês podem comprar aí, nessas lojas, produtos naturais, eles vendem a B12, vitamina. Agora, quem come castanha, nozes, de vez em quando, dá para comprar, né? Comprar, ela supe. Eu, por exemplo, me aposentei como comportor, recebo 630 reais de salário por mês. Sabe lá o que é isso, gente? Esses ladrões do Congresso, o cara vai se aposentar com 46 mil por mês, e roubou a vida inteira, e a gente trabalha, honestamente, 630, e a associação desconta de mim, 1.100 reais, que é do ProAlas. Quer dizer, todo mês, estou devendo, vou trabalhar até morrer. Vê que coisa, hein? Como você tem artrose? A senhora tem artrose? Irmã, a senhora fez várias perguntas, eu acho que é melhor a senhora falar o que não tem. Irmãzinha, artrite e artrose, eu fervo samambaia, sabe samambaia? fervo e põe sal. E aí enfia a mão, o pé, se é numa área que eu não posso enfiar na bacia ou no balde, eu molho o pão e põe. Aonde enche e aonde dói. Sal, fervo essa mambaia e faz com isso. Qualquer tipo, irmã. até depois que a gente faz essas palestras, as igrejas não costumam mais postar mambaia na frente, senão acabam tudo, eles rolamam e vão embora. Ferve, põe sal e põe a parte afetada. Quem tem aquela gota reumática que dá até aposentadoria por igual de vez, fervo essa mambaia e põe sal. É isso, gente. Eu já tive gota reumática. Irmã José, eu tive câncer de leóide por três meses, né? Aí o médico falou que minha bosta vai demorar a focar, né? Quando eu ando eu fico cansada, me pergunte, estou desculpando e eu estou dormindo e eu estou até a orelha dormindo para que me saia que o coração vai embora. Irmã, a maior bênção de uma família quando a mulher não fala nada. Pergunta de uma barilha. Não pode cantar. Vai em casa, mas a senhora pega o limite. Vai no fim. Ah, não. Não pode cantar. Não pode cantar. E uma laçada pega tanto? Bom, primeira coisa, a senhora vai beber caseária para evitar desse problema voltar. Segundo, perde a dançagem. Não é dançagem? Tem ali na rua. Perde a dançagem, bebe o chá e põe no pescoço com argila até nódulo nas cordas vocais sobe. Interessante, calo nas cordas vocais só tem mulher. Não é preconceito. Homem não tem isso. Só mulher tem. Estou muito curiosa. Pense no ensino do seu livro. Pense isso. Ele é católico. Ele é católico. Muito bem. Mas a senhora já sabe o que fazer. Agora, outro detalhe. Para não esquecer, meu velho. O pessoal que canta aqui, esse vozerão bonito, igual o irmãozão, aquela irmã lá cantando o zinho no quadro, quando a gente vai cantar ou a professora vai dar aula, esses conjuntos que vai gravar, fica várias horas gravando, a gente põe um pouco de sal, de sal não, de limão na xícara e uma pitadinha de sal. Aí põe o líquido na boca, bocheja, joga fora. Não beba, senão vocês vão cantar em outra freguesia. A gente faz o bochejo e joga fora. Fica várias horas cantando, não muda nem o timbre da voz. De bom com sal. É. É só o gagarejo. Sabe o gagarejo e joga fora. de sal. É, uma pitadinha de sal. Irmão, eu queria falar outra coisa antes de acabar. Eu vim com um assunto, de repente acabou o meu assunto, eu fiz muitas perguntas. Vocês tiveram algum assunto sobre ginecologia, né? Eu queria falar sobre isso. Não deram receita para vocês, deram? Então, eu gostaria de dar. Tem uma planta que chama barbatimão. Você já ouviu falar? Barbatimão, gente, só que eu não posso tirar da árvore e usar. A gente tira da árvore, tem que esterilizar, desidratar, levar num laboratório e moer. Fica igual um tal. Amanhã eu vou mostrar para vocês. O barbatimão é chamado a planta da mulher. Uma mulher com mioma, ferida, corrimento, útero, miomatoso, polisistico, endometriose. tudo que vocês imaginam que uma mulher possa ter é o barbatimão, até o HPV aquele vírus. É duchas que se faz, gente. Não é difícil se duas vezes por ano, a cada seis meses, a mulher tirar uma semana e fazer essas duchas, acabar com o problema, gente, câncer, no útero, e tanta coisa que já estão anunciando que esse ano de 2014, pelo menos 350 mil mulheres vão morrer com câncer no útero. Todo ano é a mesma coisa, gente, vocês podem fugir disso. Na cidade de Birigui, na hora de atender o pessoal nas consultas, chegou uma moça lá, casada, recém-casada, parecia que ela estava esperando um bilhote de elefante, nove miomas e vocês sabem de aridos, para arrancar fora, hoje a medicina arranca tudo fora. Antes de fazer a cirurgia, eu uso o barbatimão, não dá trabalho, não custa, uma colher de sopa do pó, de um copo de água, ferve em uma panela de vidro, loçou esmaltada, depois que ferve, coa, põe 30 gotas de prótula e faz a ducha, gente. Irmão, amanhã eu vou mostrar para vocês, eu sempre trago, porque aqui eles não têm nada para isso. Tem, irmão. Olha, o barbatimão, isso aqui está para armar. esses campos, essa massa aqui, essa funicula. Aí que está, aqui, pelo tempo que eu já passei por aqui, já era para ter todas as lojas. Mas eles, como o pessoal não sabe nada disso, eles não têm. Posso falar mais uma coisa? Vocês não são felinos, não é? Se eu não falo, eu não vou ter outra chance. vocês já viram um marido largar a mulher e fugir com uma de 130, 160 de idade? Já viu? É sempre com criança. Olha a pedofilia aí. Porque a mulher com a daidade, as maternidades, ela fica flácida. Oh, irmãzinha, você é joia demais. Puxa, vocês não disseram? Lá no Naspe, era um dia de calor, o pastor pregando, e tinha um moleque aborrecendo a mãe dele. Mãe, vamos no banheiro, mãe, vamos no banheiro. Não vai, não vai, não vai, fica andando aí, fica quieto. E aí o pastor falou, gente, quem tem sede, vem, bebe de graça. O moleque levantou, foi beber água dele. Vai que alguém levanta e vem, a vida é melhor eu beber. Mas obrigado, hein? Você tem graucoma? E se eu te falar que eu já tive graucoma, você acredita? Você acredita se eu falar que eu já tive graucoma? Gente, graucoma, eu tomo alho de manhã e durante o dia põe batata ralada, em cima do olho. É difícil fazer isso, irmãos? Eu já vi caso de uma semana a pressão alta baixar, porque o graucoma é pressão alta no globo ocular. Inclusive, dependendo do grau, o olho vai pulando para fora. Sabe aquele filme Simpson? Todo mundo tem graucoma. Já vê? Todos os unidos naquele filme. Todo mundo tem graucoma no filme. Mas gente, olha, o barbatimão, ele é chamado a planta da mulher. O nome dele popularmente conhecido é Virgem de Novo. Vocês entenderam o que eu falei? Olha, pode ser o ano inteiro, em casa. Para que trocar de mulher, gente? Estrópios medicamentos. É isso. Essa outra planta aqui é curiosa também. pifáfia, ela chama. Eu ponho meio copo de água, uma colher de sopa. Agita, forma uma espuma. Aí eu pego essa espuma, faço na pele. Gente, eu já tenho 70 anos, né, vou completar. A minha cara parece maracujá na gaveta? Não. A minha mulher também está velha, acabada igual eu. Não tem rugas, tá entendendo? Não tem. Eu não fico comprando creme, velho, não. Uma colher de sopa, meio copo de água. Eu pego um copo com tampa. Aí a gente agita, forma espuma. Pega essa espuma com a mão e passa nos cotovelos, né, no joelho, fica aquele cascão. Essa planta não tem a permeabilidade da membrana celular. E pifáfia? Pifáfia. Uma colher de sopa, meio copo de água. Mas ela não tem um mulher. Mas ela pode? Ela pode? Ela não tem a pele bonita? Obrigada. Quando eu te vejo, eu estou preparada. Agora, outra coisa. É assim, ó. Agita o copo, faz a espuma, passa na pele, guarda na geladeira. No outro dia, agita, passa, aguarda. Entre seis a sete dias, o marido e a mulher usando, acaba a água do copo. Só depois de sete ou oito vezes que a gente faz de novo. A pele, ela não muda, gente. Fica perfeita. E essa planta, a gente bebe também. Posso continuar o assunto? Posso. Uma colher de chá, um suco de laranja, lá pelas nove ou dez horas da manhã. Ela tira o estresse. Sabe o que é estresse? Não. Quanta gente à beira de um colapso nervoso aí. Agora, uma colher de chá, um suco de laranja, lá pelas nove, dez. Se tomar em jejum, dói o estômago. Se toma à tarde, tira o sono. Ela é estimulando. Agora, escuta o que eu vou falar, hein? Se vocês não quiserem ouvir, tanto ouvem. Vocês já viram quantas esposas felizes que o marido tomou Viagra e morreu? Ela está viva, gastando herança do trouxa. Pô, esses dias, cheguei numa igreja, tinha um irmão na porta, mas assim, foi, irmão Zé. Meus dois cunhados tomou Viagra. Eles estão contendo, eu não vou ver. Gente, o Viagra é um absurdo da natureza. Essa planta é o Viagra vegetal. Não dá problema cardíaco, não aumenta a pressão. Se o marido está desanimado, é esse o remédio. E se a mulher está desanimada? Se a mulher está cansada, esgotada e tanta coisa, a viagra tira canseiro. Agora, se a mulher tem um problema com a frigidez, o único remédio para a mulher, gente, é o chá da folha de laranja. Não laranja lima. Laranja lima é um delícia chupar aquilo, mas as outras. Laranja pera, laranja baía, semelhas. Olha, um copo de chá, folha de laranja. Dois ou três dias seguidos, gente, pega fogo na caixa d'água. O Inter vai ter que cuidar dessa mulher ali, gente, viu? Se a gente liga a televisão, é só vermelho. O homem não é verdade. Todo mundo vê essas tranqueiras. E vende, vende, e nada funciona, gente. É uma solução para quem tem problemas sérios na vida, gente. Para a mulher, gente. Agora, para tirar canseiro, é para os dois, né? Porque eu posso estar lá. Claro. Aí, afastante. O irmão está sendo comente de mal, o irmão do Alemão, que chama Alzheimer. Como que é? Alzheimer. Então, acha que Alzheimer, porque eu não conheço, ela é condição, se paga, é? Então, Alzheimer, a tua família está danada, e não é? Ufa, 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 quanta coisa A sua família está Muito bem Bom, Alzheimer, Barks, Fiei, Sclerose Só a gente, o tratamento É Não É lecetina de soja Três colheres de sopa durante o dia E o evento de cerveja Cinco pão primido Cada vez, são 15 durante o dia Lecetina de soja É o único tratamento que existe Com o mal de parço Onde, lá no Novo Horizonte Eu mostrei uma mulher lá de Brasília Com a família, ela me procurou Dentro da igreja com o mal de parço Hoje está lá É membro da igreja central de Brasília Lá no plano piloto Sem a doença Gente, nós temos que ser lá Lá, lá, lá Amanhã, eu sou bem cedinho É, de manhã Tem o culto, não tem? Tem Amanhã, durante o culto Eu vou falar Por que que eu faço Esse tratamento Com doenças No trabalho Como é que a igreja pode trabalhar Com os vizinhos Na área da saúde E a tarde E a parte prática Ainda vou falar Um monte de doença Ó, o senhor sempre um dia Vim aqui, ó Só Ó, o senhor foi lá em campo Na igreja Fui A minha filha chama Líbia A Líbia Ela gostou? O senhor comprou o livro Trabalhou o meu bichinho Fala de você Ó, o senhor está lindo aí Você foi lindo Cadê a sigla que foi? Fui Ela fica todinha Amanhã, eu quero conversar com você Seu ritinho Você estava olhando por mim? Eu estou Desde que minha filha Eu estou olhando por você Mas é só a senhora Que está olhando E os outros? Não, não Deixa eu falar uma coisa Para vocês Minha filha falou Também Você Me confira assim, ó Então eu agradeço Olha, gente Quem não ora por mim Eu só dou receita errada Eu vou me inscrever É a minha vingança E eu ainda choro no inteiro Eu sou hipócrita E amanhã eu vou perguntar Se vocês oraram Quem é que vai orar por mim? Está vendo? Eu fico triste Que vocês vão orar Não é por amor, não É medo da morte É coisa Vê uma diventista Orando de medo de morrer Gente Ora por amor, gente Mas eu vou querer fazer oração Mas antes Eu queria que esse homem Cantasse outro livro Depois da oração Da albuíno A gente faz a oração E vamos embora, tá bom? E amanhã então De manhã do culto A gente vai falar Vou contar umas histórias E à tarde A parte prática Vou trazer umas plantas Vou trazer aquela planta Tíbia Que vocês verem Tíbia Que eu uso Para depressão Angústia Ansiedade Vavor Forria Traumas É uma planta Que não tem no Brasil Ela vem da França E como é triste Uma pessoa com depressão Na família É pior do que a morte E não esqueça Se vocês têm dificuldade Para dormir Bate o chuchu cru Passa na centrífera E bebe um copo De suco de chuchu E não beba Na cozinha Que cai no corredor Tem que beber no quarto Para cair na cama Olha Eu vou ficar aqui até domingo Para trás de Deus Hoje amanhã aqui E depois domingo É numa outra Para o pastor No seu mulher Faça o chuchu Gente Não tem mais problema Que de sol É Passa na centrífera Eu vou ficar aqui até domingo na vida pode olhar para Jesus Ele tem a salida e a solução Ele quer conduzir e eu me dei Cristo quer o melhor para sua vida quer o caminho mostrar Cristo chama um tempo amor oh vem comigo andar eu também descobri que Jesus é a saída quando em trevas eu vaguei recebi sua ajuda por vamos nos espaços deixados aqui e 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 moça e 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 estes irmãos sejam felizes eles têm um lar tranquilo onde tu possas habitar e no dia da tua volta pedimos que todos nós estejamos reunidos em nome de Jesus e 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